Fala oi para a galerinha, Pérola. Você não me guarda essas pessoas. Sabe por que a gente está falando baixinho? Por quê? Porque a gente vai pegar o cartão do pai escondido. Meu Deus, a gente pegou o cartão do pai escondido. Galerinha, para quem não está entendendo nada, nós estamos aqui na casa nova. Tem um colchão aqui, tem ali que não tem cama cabeceira, tem a televisão aqui, não está funcionando. E a gente está morrendo de fome, né, Pérola? Cagado de fome. O pai quer que a mãe esquenta a comida no micro-ondas porque o fogão não está funcionando direito. Quando a gente acaba de se mudar de casa, é tudo uma correria, né, filha? Até ajustar tudo, vão alguns dias. Enfim, eu e a Pérola estamos morrendo de vontade de comer um lanche para a gente estrear aqui a casa nova, né, Pérola? Essa noite, olha só como a noite está linda. Vamos mostrar para a galerinha. Olha que lindo que é aqui a noite, gente, ó. É um luar. Assim como lá no outro condomínio, é bem tranquilo, tá vendo? Gente, aí está molhado. Tudo bem? Está molhado. Vem para cá, então. Vem para cá. E é o seguinte, meus amores. O pai está subindo. O pai não pode ir assim. O pai está com o fone no ouvido, ele não está escutando a gente, ó. Mas, Pérola, o que você acha da gente pegar o cartão do pai? O pai está louco. Pegar o cartão do pai, pegar o celular do pai, e a gente pedir um iFood com um lanche bem gostoso para todo mundo, e a gente não contar para ele, fazer uma surpresa. Vamos gastar um monte de dinheiro no cartão do pai? Você tem coragem? 50 reais é muito pouco. Vamos gastar mais de 50 reais? Ó, mas você não pode contar para ele. Vamos entrar lá, ele está jogando. Ó, o pai é muito louco, gente, jogando com o fone. Ele não está escutando nada o que a gente está falando, porque ele está com o fone no ouvido. O pai está muito louco, ó. Ele não escuta nada. Vamos entrar por trás, pegar o celular dele, e vamos pedir iFood. Olha o pai como é louco, gente. Vai, filha. Você vai ver como ele não está ouvindo? Pai! Olha, não ouvi nada de fone. Vou passar assim pelo mulher câmera. Que filho aqui? Que, que, que? Ó, vem cá. Você vai entrar ali e pegar o celular dele, quietinha. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Está ali em cima do sofá, do travesseiro. Pega o celular do pai, se for no travesseiro. Vamos! Vamos! Pega! 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 Pesce, vai! Vai para fora, amor! Vai, vai! Sobe, 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 sobe! Sobe, 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 sobe! Uhul! Conseguimos! Gente, vocês viram com o pai e ele não vê nada enquanto está jogando. Chama e vê se tem iFood. Eba! Vamos pedir um monte de coisa gostosa. Lá, 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 lá. Vamos pedir batata frita. Vamos pedir batata frita aqui no celular para a mãe. Ah, ainda bem que eu sei a senha. Vamos ver como é que é esse aqui. Espera aí, gente, que eu já volto a mostrar para vocês. Olha, Loló, o que chegou aqui, gente. Bom, ó. Eu não sei mexer direito nesse celular aqui. Aqui é iFood, ó. Ó, iFood. Vou ver aqui os lugares que tem disponíveis as coisas aqui. Já volto a mostrar para vocês quanto que nós vamos gastar de lanche. Comprar um monte de coisa gostosa, viu, filha? Vamos comer. Bom, galerinha, já conseguimos achar aqui um lanche. Ó, peraí, filha, peraí. Eu vou pedir esse aqui, ó. Snash Pepper Triple Smash favorito. Vou pedir um desse para mim e para o papai, porque eu sei que o papai gosta. Então, filha, vamos pedir tudo no nome do iFood do pai. Será que o pai vai ficar bravo com a gente? Sim. Eu vou falar para ele que foi você que está pedindo, tá? Não vai clicar um monte de lanche aí, não pedir um monte de lanche também, se não o pai ficar muito bravo com a gente. Uai, só vou escolher o uai. Qual que você vai querer? Olha esse aqui de chocolate, esse aqui. Não é chocolate, não. É cebola caramelizada. Vamos pedir esse para você? Esse aqui. Esse aqui. Ela está pedindo já, gente. Vou desligar aqui e pedir os lanches rapidinho. Aí, a hora que o porteiro ligar aqui e falar que o iFood chegou, vou falar para o pai, foi a Pérola que pediu. Pai, a Pérola pediu um monte de lanche. Vamos pedir, então? Bora pedir os lanches, galerinha. Ó, mãe, esse aqui é meu, tá? Tá bom, vou pedir esse para você. Eu vou pedir um lanche. Ai, que coisa uma fofa, mamãe. Bom, amores, está aqui a prova. A prova de que a Pérola gastou todo o dinheiro do cartão do pai. Pedimos um monte de lanche gostoso, né, filha? Sim. Ó, iFood, pedido confirmado. É o primeiro iFood que a gente pede aqui na Casa Nova. Graco Burger Londrina já começou a preparar o pedido. Agora, filha, é só a gente aguardar para a gente se deliciar e ver se o papai de Tiago vai ficar bravo ou não com a gente. A gente vai buscar? Não, eles vão entregar aqui. A compra já foi feita automaticamente. É o bicheio! Entendeu? O cartão do pai já está salvo no iFood. Daí já foi pago. Ficou R$ 89,00. Caro, né? Mas também a gente pediu três lanches e uma coca. É. Agora que chegar, a mamãe vai filmar a reação do pai. Vamos filmar o lanche gostoso e vamos curtir nessa casa nova, tá bom? Vamos assistir uma televisãozinha que vai demorar uma horinha para passar. O pai não vai entender nada. O quê? O quê? Não estou sabendo. Opa! O cara já está indo embora. O pai não está entendendo nada. Vamos lá contar para ele? Eu mando. Vamos lá contar? O quê? O que aconteceu? O que aconteceu no celular? Chegou? Chegou e sai daqui. O quê? Vocês compramam isso aqui? Compramos. O que é isso aqui? É lanche que a gente comprou no seu cartão do iFood. Está pronto. Eu vou falar quem foi que fez isso. E você lançou no meu chique isso aqui? A gente aprendeu. Conta para o pai, pera. Gente, a gente gastou sozinha. Sério? Mas vamos com o quê? Só para vocês? Não, nós pedimos lanche para você também. Tudo seguido? É verdade, ó. Então, ó, veio seu nome. Tiago Reis. Aí eu liberei o cara para entrar na portaria. Eu falei, a hora que chegar, Pérola, deixa o papo. O papi, estou ali. Eu falei, nossa, R$88,00. Olha que delícia, gente. Vamos ver. Põe ela na mesa, pai, que agora já pedimos. Olha, eu paro de mexer aqui. Eu falei, olha, eu não pego do iFood. Eu falei, não pedi nada. Ai, amor, eu achei que você ia ficar brava, porque não fica brava com nada mesmo, né? Tá, comida? Hã? Comida? Parece que eu estou com fome. É porque a Pérola queria ter de iFood pela primeira vez, escondida, né, Pérola? É. Pedimos até o refri, pai, ó. Por que ela pegou um celular para fazer isso que eu não vi? Você estava jogando, aí a Pérola entrou lá por trás, aí ela foi lá no negocinho, no sofá e pegou. Aí depois acabou a bateria, eu falei, ferrou. Daí eu vim aqui e coloquei para carregar. Ai, você está me lendo. É claro. Né, filha? Vamos ver, abre, amor. E qual do iFood? Como é que você sabe o que eu ia querer? Eu sei qual que você gosta, né, Ben? Eu pedi igual, o seu e o meu. Não, é. O da Pérola é o pequenininho. Deixa eu ver, então, o que é isso aqui? O que é graco? É um lugar que vende lanche, é. Deve ver o quê? Barbecue? Esse é o meu e o seu. Então esse aqui é o seu, então, meu amor? Esse da Pérola, o pequenininho. Vamos ver, filha, vamos ver se é gostoso. Deixa eu ver o meu. Deixa eu ver o seu. Nossa, esse é o mesmo que eu quero, o cheiro. Você não ia fazer janta, filha? Eu não. Ai, que bonitinho, velho. Ai, filho, vai querer morder o seu. Eu também quero uma mordida do seu, filha. Ai, que bonitinho. Não vai pegar nem ketchup, nada? Não, não é, né, Zé? Não, não é, nem sei. Gente, vou ter que desligar para comer. Olha aqui, filha. Gostou, pai? Pode fazer mais vezes se você quiser. E ela não contou, bonitinha. Não, mas é bom. É bom. Eu toço, vamos comer. Galerinha, pensa no lanche gostoso, hein? Bom. Bom, né, amor? Parece com aquilo que a gente comeu na Encambéia. É mesmo. O pai nem ficou bravo com a gente, hein, Pérola. A Pérola, ela falou que o lanche é o bebê dela, mas ela comeu tudo o bebê dela, ó. É, geralmente nunca pede lanche para ela, né? E quem comeu metade do lanche dela? Eu. Então. Ela não come. O pai comeu o lanche dele. Olha o que ela fica fazendo. Ela gosta da carne, né, filho? Quem é que não gosta da carne? E limpa na roupa, acabou de tomar banho. Vai ter que tomar o... Olha a cor do pijama. Olha a cor do pijama que a mamãe falou, que não era pra sujar. Princesa. Nossa, mas minha barriguinha tá muito cheia, Pérola. E agora o que a gente vai fazer de bom? Não, Pérola, foi engraçado, hein, velho. Eu tava aqui que eu tava... Hoje eu postei o vídeo em horário errado. Mãe. Postei o vídeo agora, nove e meia. Pera aí que a galera quer falar uma coisa pra galera, pera aí. Pera aí que a galera quer falar uma coisa pra galerinha. O que, filha, que você tá falando aí? Vem lá. O que você quer, maluquinha da mãe? Pera aí, fala, pai. Sabe o que aparece pra mim, o que apitou aqui? Ó, tem duas mensagens. Uma do cartão, compra aprovada, e a do iFood. Olha lá. É por isso que eu não devolvi o seu celular lá. Eu coloquei ele pra carregar aqui, porque o rapaz ia precisar entrar no condomínio. Aí tinha que estar com bateria. Oitenta e oito reais e cinquenta. Gente, olha a minha bicicleta. Pago pelo app. Gente. Graco Burro. Não, amor, mas valeu a pena, né? Amanhã eu quero fazer uma janta bem gostosa. Ah, ó, gente. É da bicicleta dela, gente. Gostoso do lanche, filha? Até logo gostoso da ração dela. É, até logo gostoso. Olha ali, ela ali. Ela é muito fofinha. Eu nunca mais ganhei... Nossa, seu pai tá encucado com iFood ainda ali, ó. Eu nunca ganhei mais um desconto. Antes eu ganhava desconto, isso é dezão. É porque você parou de gastar, amor. Eu vou começar a gastar seu cartão. Aí você vai ganhar bastante desconto. Gente, quer ver meu lanche bebê? Ó, o lanche bebê dela. Tudo espatifado já, o lanche bebê dela. Ó, que fofa. Bom, galerinha, ó. Vamos tomar banho de novo, né? Porque você tá uma sujeira, sua fofinha. Eu vou querer tomar banho na banheira de novo. De novo não. Não, só eu. No chuveiro. Não, pai. Você vai tomar banho na banheira hoje? Não. Não, gente. Olha, todo mundo tomar banho no sofá, não. No chuveiro que tá tarde. Ah, mas eu quero entrar. É mentira do seu pai. Ele não vai tomar banho na banheira, né? É, eu não tenho gasto no cartão. Eu quero ir na banheira hoje. Não, da manhã a gente só vai dar banho na banheira. Bom, galerinha, é hora de se arrumar pra dormir. Vamos se arrumar pra dormir, filha. Vamos papai arrumar banho, seduzão pra mimir. É, né, Tossa Véguinha? Pergunta pra galerinha que gostou do seu vídeo de hoje. Se você gostou do meu vídeo, um beijinho. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ei, tchau, galerinha. Tchau, papai. Tchau.